E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, por quê? Hoje eu vou dar um rolê aqui de XJ com vocês, vocês sabem que andou acontecendo um monte de rolo com a MT-09 Então no momento dessa gravação, meu irmão, eu tô só de XJ e de Today e de áudio A MT tá parada na oficina porque o ex-dono dela não quis pagar a bateria Mas enfim, esse assunto aí é um assunto de outro vídeo Tem uma galera que tá ligada, a galera tá acompanhando lá o que eu tô postando sobre o ex-dono da MT-09 Então se você quer saber o que tá rolando aí, você pega e acessa os vídeos lá Hoje eu quero falar sobre outro assunto, eu queria falar com vocês sobre um assunto de haters, né? Aqui no YouTube a gente acaba encontrando muita gente que não gosta de nós, sabe? Muita pessoa que não gosta E esse pessoal muitas vezes tenta fazer maldade com a gente Que é te colocar pra baixo, que é falar mal daquilo que você faz E o que mais dói não é a pessoa falar mal daquilo que você faz, não É a pessoa falar mal daquilo que você faz por carinho, aquilo que você faz com gosto, sabe? Isso chateia bastante E por causa desse tipo de coisa, acabou acontecendo um negócio esse tempo atrás Que não agradou muita gente aqui Eu peguei que tava na rua gravando o vídeo e eu fui ajudar um cara Quando de repente, tipo, começou a acontecer um monte de coisa Mas enfim, eu vou contar tudo pra vocês aí o que aconteceu entre eu e o hater Pra quem sabe da história que eu tô falando O cara que tava empurrando a moto e eu ofereci ajuda Mas acabou acontecendo outras coisas Eu vou falar durante o vídeo Só que eu vou falar com vocês na XJ A XJ que tá aqui, ó Essa XJ aqui, a nossa XJ É, vamos dar um rolê nela A bichinha tá aqui, ó Não tamo andando muito de carro Porque sério, de uns tempos pra cá eu tô meio desanimado de andar de carro O carro gasta muito comparado com a moto E ocupa muito tempo Tipo, pra mim no centro de XJ eu demoro 10 minutos Pra mim no centro de carro eu demoro pelo menos 40 Então, tipo, acaba atrapalhando Ainda mais pra gente que tá postando dois vídeos por dia Um 11 horas da manhã e o outro 5 da tarde Então, tipo, acaba atrapalhando, sabe? Bom, vamos pegar o XJ aqui, ó Tá aqui, ó, tá no giro E vamos dar uma volta Bom, tamo indo nessa Tem que dar uma passadinha É lá no pet shop Que eu vou ver se eu consigo comprar Uma mochila pra carregar o Jack comigo na XJ Vocês tá ligado que tem uma bolsa, né? Que é pro cachorro mesmo Andar na moto Então, vamos ver se eu consigo uma pro Jack E quem sabe aí no próximo vídeo A gente não leva o Jack Pra dar um rolete de XJ A pessoa que louca, o Jack, aqui na garupa Eu acho que o Jack morreu do coração com o tadinho Fique de boa com o Jack, né, galera? Mas bom Deixa eu falar pra vocês aí sobre o que Que é o título do vídeo, né? Que é o que aconteceu com o hater lá da Tidã, tá ligado? O carinha que tava sem gasolina Sei lá, que a moto tava estragada Que eu fui dar uma carona pra ele E acabei trolando ele O que aconteceu foi o seguinte Na hora que eu fui ajudar o cara Ele me perguntou se eu era o Mike, né? Falei, é? Aí ele pegou e falou Pô, mano, aquilo que você faz com as interesseiras É nada a ver, cara Ele falou que era nada a ver, tá ligado? Ele falou que o que eu ia fazer não era legal O que eu ia fazer era chato E, mano, eu fiquei muito triste com isso Por quê? Porque muita gente me pede Mike Raiz, né? Mike Raiz Mike Raiz é o quê? Mike Raiz, né? Trolava os outros Nós deixava negros na rua Cortava giro Caxi J De verdade Cortava giro de verdade, tá ligado? Mike Raiz era isso E aí o povo pede o Mike Raiz E aí nós voltamos pro Raiz, tá ligado? E aí o que acontece? Acaba sendo raizeira demais, tá ligado? Acaba sendo muito Raiz E deixa o cara pé na rua Porque, tipo, mano O cara falou mal do vídeo Os interesseiros ali, tá ligado? Eu já tava ali Parro de MT MT, saudades da época Que MT-09 Tinha bateria, né? E eu falei, mano Esse cara vai tomar uma lição, velho Ele aprendeu a não falar desse jeito, tá ligado? Teve muita gente aí Que não gostou do vídeo Teve gente que achou Que não foi legal, tá ligado? Então eu queria pedir desculpa Pra esse pessoal Que não gostou, tá ligado? E pra quem gostou Um salve, um abraço Porque realmente eu acho que Muita pessoa aí é Muita não, né? Uma pequena parte não gostou Vamos convenhar, né? Porque Todo mundo não Todo mundo não Muita gente falou É isso aí mesmo Por quê? Porque é o povo que gosta do Mike Raiz Mike Raiz tá de volta Com dois vídeos por dia Então, meus irmãos O negócio é louco O negócio tá louco O cara pegou ele no bobeiro Eu falei Ah, é, é Então você é desses Então você vai falar mal Das interesseiras pra mim Você perdeu o juízo, doido Nunca fale mal Das interesseiras pra mim, né? Quer dar a sua opinião De, tá ligado? Mas falar que eu faço É ruim? Ah, para Tem que ficar a pé mesmo Mas, né? Pra quem não gostou Desculpa, galera Desculpa aí Por ter deixado o hater Longe da moto dele O cara se deu mal Mas, enfim Ele tava num lugar tranquilo Tá ligado? Nossa senhora Quase que foi atropelado Por uma mulher de bis O cara tava ali Num lugar de bolo Tá ligado? E eu não deixei ele tão longe, não O que eu deixei ele De distância da moto Nada que meia hora andando Não resolve também Meia hora andando O cara chegava, mano Na moto de volta Não é o fim do mundo Tá ligado? Já fiz coisa pior Vocês tá ligado Que eu já fiz coisa pior na vida, né? Já peguei Já deixei interesseira Dentro do hospital Pra vocês terem uma ideia Dentro do hospital Abandonado ainda Então, tipo Um hater que nós deixou ali a pé Às vezes acaba não sendo muito Tá ligado? Tipo Eu não tenho muito essa percepção Mas já Tipo assim Antes do YouTube Eu era um cara muito loucão Assim, tá ligado? Eu era um cara muito doido Eu vivia fazendo cagada Eu não parava Nos empregos Porque Eu fazia bagunça E acabava se dando mal Tá ligado? Eu ia nos empregos Eu achava que eu tinha que zoar Igual na escola Mas eu melhorei Nisso aí Eu melhorei Tanto que no meu último trampo Antes do YouTube Eu fui promovido três vezes Dentro da empresa E a empresa boa ainda Tá ligado? Que era uma empresa de TI Que eu trabalhava com TI E nessa do YouTube Não aprendeu muita coisa Só que tipo Continuou mesmo o mic Tá ligado? Continuou mesmo o mic A diferença é que Seis milhões de pessoas assistindo Aí você pensa O pobre louco lá Tá aqui Fazendo loucura Errou! Ai Que essa chegou Doeu o pé ali Mano Fechou o sinal Não dá aquela reduzida Aqui não Aí para E volta E aí Beleza? Nossa Que susto Achei que era o namorado Da mina lá Que apareceu no meio Do último vídeo Mano Tassa Senhora Que susto Agora eu vou tomar Na aula Hã? Da hora? Mas tá sem bateria Tá lá Falou? Eu vou me explicar Alguma treta Tá ligado? Eu já tinha o meu carro De gordo Mas esse mano aí A gente fina Uhul E vem Rafiã Vai XJ Até que a Blitz Não separe XJ XJ Estamos chegando Lá galera Lá no Pet Shop Para comprar a mochilinha Do Jack Também E mil desculpas Aí ao Hater Espero que suas pernas Não estejam doendo Do tanto que eu tive Do tanto que eu fiz Você andar Tá ligado? Não quis te deixar Cansado amigo É Só acho que a caminhada Faz bem para todo mundo aí Faz bem para a saúde Inclusive os médicos Falam Caminho Então irmão É nóis Desculpa aí Tamo junto E se vir Hater novo na rua Eu deixo a pé de novo Tô nem aí Eu faço outro vídeo Pedindo desculpa daí Mas né Deixa a pé Se vir falar mal do Zina Vai deixar a pé Vai cair sem volta Né tio Pou 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 Ai 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 XJ não passa quieto Nem um pouco O XJ avisa Que a gente está passando O XJ vai e fala Que a gente está passando E dá licença Gente Que é nóis Que está aqui Mas se vocês pensam Que eu tinha a intenção De diminuir o cara Jamais Entendeu Eu acho que foi Só o troco Mesmo pra ele Porque o cara Que está falando mal Do seu trabalho Do que você faz Do que você é Pra você Ele não pode aceitar A ajuda sua Afinal Se ele está me criticando É porque eu sou menos que ele Então por que ele quer me ajuda Não é verdade Por que quer me ajuda Não é verdade Então mano Chega desse assunto Mil desculpas aí Pelo que aconteceu Tá ligado Mike Reis está de volta E chama Daqui uns tempos Chega as universitárias Não tem mais universitárias Mas final do ano Tem Tá ligado Então final do ano Vai ter rolê Nas universitárias Eu sei que está meio parado Vocês estão com saudade Mas é que não tem Meio de semana Tá ligado Meio de semana Lá nas universitárias É mó tranquilo Mó de boa Mó de boa lá Meio de semana Meio de semana Não tem nada lá Já estou chegando Por perto aqui Da onde que Que eu vou encontrar A blusinha do Jack E bom O negócio é esse aí Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Espero que vocês Tenham gostado aí Da minha opinião Sobre o assunto Muita gente ficou brava E tal Não curtiu Tá ligado Só que mano Infelizmente Não tem como A gente agradar todo mundo O cara tipo Era Era chato O cara me ofendeu Então a gente Acabou agindo assim Meio que Achando que ele era Uma das interesseiras Tratamos ele Igual interesseiro Ele chama o cara a pé Bem feito E bom Vou encerrando por aqui Então Muito obrigado Todo mundo que está Acompanhando o vídeo Não esquece De deixar aquele like Que é um monstro Vamos arrebentar o like Você que ainda não foi Inscrito no canal Não esquece Se inscreve aqui Porque todo dia Tem vídeo novo 11 horas da manhã E 5 horas da tarde E pra você também Que não tem a camiseta Do canal No primeiro link Na descrição Você encontra Que eu estou enviando Pra todo lugar No Brasil Beleza? Bom Vamos nessa Muito obrigado Todo mundo que está acompanhando E até a próxima É nóis Valeu E fui Tchau Tchau Tchau